e fala aí pessoal beleza Diego Aguinello aqui novamente com vocês aí né essa primeira segunda feira do ano aí dois mil e vinte e um muito bom agora são 7h14 aqui da noite é um feliz ano novo aí para todos vocês é que a gente possa ter sucesso ainda ao longo desse ano aí né sucesso e aprendizado aí eu tenho uma ideia comigo aqui que na nossa vida há duas coisas só ou a gente ganha ou a gente aprende beleza a gente nunca perde a gente está em constante aí constante aprendizado aí na nossa vida aí conhecimento aí beleza eu já quero desejar aí um abraço aí para todo mundo aí o pessoal que está se inscrevendo no canal agradecer a todos aí né que estão apoiando a gente estão acompanhando a gente aí muito bom saber disso aqui né saber disso aí né está podendo ajudar outras pessoas aí certo nós vamos dar continuação aí já de algo já do ano passado né o nosso operacional onde está utilizando aí o fractal o pessoal tá acompanhando aí então já estão compreendendo aí o que do que a gente está falando que a gente quer quer mostrar aqui para vocês ok o pessoal que está chegando novo vai estar vendo o vídeo pela primeira vez aí se inscreve no canal é deixa lá o teu comentário uma sugestão uma dúvida alguma coisa se inscreve para você poder poder pegar os nossos conteúdos aí né completo aí assiste lá desde o primeiro vídeo se eu não me engano é que esse aqui já é o quarto vídeo falando sobre esse operacional utilizando o fractal no período três né mas o nosso mac dia que está aqui abaixo se você aproveita e se inscreve no canal para você acompanhar os nossos conteúdo aí beleza pessoal bom gente hoje nós fizemos aqui como sempre como é de praxe já fiz eu fiz hoje é três operações né tivemos aqui duas operações com êxito e uma infelizmente aí foi com foi um loss né mas faz parte isso aí é normal e aí eu vou dar início aqui para vocês antes disso eu quero deixar já nesse nesse vídeo aqui vou deixar para vocês aí umas três dicas aqui sobre as suas entradas né e quero dar um ver se eu posso dar um conselho para vocês aqui pessoal que acontece aqui nas nossas operações você não precisa copiar o meu operacional sem por cento não precisa entrar aqui fazer sem por cento que eu faço até porque é impossível que eu tô aqui de um lado você tá do outro é eu tento explicar da melhor maneira possível mas para você copiar sem por cento é complicado e eu nem esse é nem é esse nem é essa minha ideia minha ideia é que você possa pelo menos pegar algo aqui do vídeo possa pegar um ensinamento uma palavra nova possa pegar um um detalhe importante para você e acrescentar no teu operacional porque o trader hoje o importante para ele é o que é ele ter um operacional próprio né pode ter até o dedo de outros traders né pode ter até uma ajuda de um livro que você estudou de uma aula que você fez presencial com alguém de um vídeo no youtube que você assistiu como você está assistindo agora mas é importante que você tenha o teu operacional próprio certo se você conseguir copiar sem por cento e ter sucesso nisso você é tá de parabéns e segue em frente e vamos tocar o barco aqui eu vou mostrar para vocês ó eu tenho aqui é só meu aqui eu tenho todos os operacionais aqui tá vendo oito visão volume pra estratégia chinesa eu modifiquei ela em algumas coisas tá vendo ela já existe nessa estratégia chinesa mas eu modifiquei ela para mim né para mim poder utilizar e pus aqui ó um price chinês uma diferença força do macd e por aí vai tem vários operacionais aqui que eu utilizo conforme eu vejo aí que o mercado o que que ele tá pedindo no dia a dia né mas o que eu utilizo mais é essa estratégia aqui que nós estamos vendo agora que seria é nós estamos utilizando aqui esse fractal aqui é o mais volume aqui seria seria aqui o fractal aqui ó período 3 tá vendo lá ó o fractal período 3 e o macd beleza então vamos lá então pessoal vamos seguir em frente aí porque a hora voa eu comecei a operar aqui como sempre eu inicio dia às 9 horas da manhã elas as operações às 9 horas né então o mercado abriu aqui para mim hoje às 9 horas da manhã exatamente nesse ponto eu consegui uma entrada na minha primeira entrada eu consegui ela aqui às 9 e 19 lá que eu vou mostrar para vocês rapidamente aí então 9 e 19 aqui ó exatamente nessa nesse 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 candlestick aqui nessa vela certo a minha entrada foi aqui vou explicar para vocês a entrada rapidinho depois nós vamos seguir para aquelas três dicas lá que vai ser maravilhosa para vocês aí poder operando com uma maior perfeição aí beleza então aqui o mercado ele veio você vê que eu deixei aqui uma ltb aqui abaixo um sinal aqui tá vendo deixa eu só ajustar ela aqui coloco ela no pavio tá vendo deixa ela aqui então então deixa eu eu vi essa essa tendência de alta aqui certo mercado abriu eu comecei a operar às 9 horas e às 9 e 19 o que que aconteceu aqui eu vou apagar essa lt essa lt a aqui né falei ltb me confundi vou apagar essa lta aqui né seria uma linha de tendência de alta vou apagar ela para não atrapalhar nós então a gente já sabe aqui que nós estamos aqui numa tendência de alta com o mercado vem subindo ali né exatamente aqui às 9 e 19 o fractal me deu aqui um sinal de compra né pessoal que acompanhou o vídeo passado aí já vai saber do que eu tô falando então lá eu vou abrir aqui o nosso aplicativo aqui então o fractal aqui deu para nós um sinal de copa tá muito grande vou pagar esse trem aqui aí então recebemos aqui um sinal de compra ok beleza um sinal de compra exatamente numa tendência de alta maravilhoso né já deu uma confluência aí se você for analisar aqui embaixo aqui ó né pessoal que já tá aprendeu a utilizar o mac j como eu expliquei nos outros vídeos olha a a inclinação do fractal você vê que ele inicia aqui ó ele pega aqui embaixo aqui ele tá por baixo da linha zero né e de repente ele cruza a linha zero aqui ó exatamente nesse ponto aqui ó ele faz o cruzamento e já tá por cima lá indicando para nós o que uma força compradora aí né então para nós já é uma maravilha então recebemos lá o sinal de compra aqui automaticamente eu já tem que pegar o que lá lembra da nossa sequência de operação lá do nosso operacional como funciona minha próxima parte meu próximo papel que eu vou fazer o que eu vou procurar o meu primeiro obstáculo então se recebi um sinal de compra o meu próximo obstáculo seria o que uma resistência porque o mercado vai subir ele encontra uma resistência então nossa vela de confirmação confirmou essa compra seria essa vela de número 4 e a nossa vela de entrada seria a nossa vela de número 5 eu entrei comprado aqui nessa vela entrei comprado aqui e ganhei aí a o foi o primeiro o primeiro win aí do dia aí né primeira vitória aí beleza então essa foi a análise eu aguardei o sinal numa tendência de alta que você viu a vela próxima vela já confirmou que a nossa vela de confirmação vela de número 4 e aí na vela de número 5 entrei comprado acompanhando operacional e ganhamos aí tivemos uma vitória beleza pura vamos lá agora depois eu dei uma entrada aqui as 9 58 vamos lá 9 58 9 58 a gente tomou um loss acabei tomando um loss aqui foi uma um azar bem grande aqui é uma coisa estranha aqui que aconteceu exatamente aqui ó esse mercado ele vinha subindo aqui né vendo que ele tem ele ele deu uma lateralizada aqui nesse setor olha o que ele faz aqui ó ele dá uma lateralizada aqui ó ele fica numa tendência lateral né depois ele ele dá um candle de força aqui ó e começa a subir o que ele faz ele sobe vem até esse ponto aqui ó né eu entendi o que eu entendi que ali nesse exatamente nesse ponto aí seria um ponto é um ponto final para expressa para essa alta aí né então eu falei pô ele já deu um sinal lá em cima de queda ele vai cair só que como a gente opera em m1 né como eu esqueci de falar para vocês no começo lá é a gente não opera em m5 não tá operando em m3 em m15 né estamos operando em m1 aqui então a gente analisa vela por vela a nossa análise é quem do estique por quem do estique até uma pessoa me comi me fez um comentário no vídeo aí dizendo que ah não é melhor fazer uma entrada para três minutos não eu não opero em três minutos eu opero em um minuto por isso que a gente pega vela de sinal aí a gente pega vela de confirmação e entra na onde entra na vela de entrada que seria a vela de número 5 então a gente opera em m1 não operamos em m3 m2 m5 nem m10 né em m15 nem m20 nem h1 nada a gente opera aqui é m1 né as opções digitais aí então deu esse sinal aqui para mim de venda sinal de venda aqui para mim na vela de número 3 e aí eu aguardei a confirmação ela confirmou né confirmou aqui para mim e logo eu já dei entrada aqui porém quando eu dei entrada aqui vendido recebi um sinal de venda né vamos apagar esse negócio aí recebi lá um sinal de venda lá que que eu fiz eu já peguei aqui aqui o nosso suporte porque eu dei um eu recebi um recebo um sinal de venda o primeiro obstáculo que eu vou encontrar seria um suporte então nosso suporte do fractal tá aqui embaixo olha a distância dele então o que que eu analisei quando deu essa vela de confirmação aqui para nós ó desse sinal de venda aqui olha a distância dessa vela aqui para o suporte olha só a distância é muito grande eu acreditei o que eu acreditei que ia dar uma vela de queda ia chegar pelo menos até aqui né e aí eu entrei vendido aqui ó opa deixa eu trocar aqui entrei vendido aqui e acabei tomando um loss aí beleza mas é acontece você vê que isso aqui é análise técnica não tem nada aqui de aqui a gente não analisa a cor não analisa nada de probabilidade a deu duas duas velas verde vai dar uma vermelha a deu duas vermelhas agora vai dar uma ver não aqui não aqui é análise técnica se deu errado você tomou loss a tua análise está correta né porque que você tomou loss porque o mercado infelizmente é soberano o gráfico é soberano não tem como você mandar ele fazer o que você quer ele vai fazer o que ele quer porém a tua análise foi correta foi uma ótima análise e aqui como eu disse isso lá no início nós não perdemos nós aprendemos aqui beleza por então tomei mais um loss aqui exatamente nessa vela aqui ó 958 eu dei entrada de venda aqui perdi aqui certo e depois eu dei uma entrada 1 e 11 olha só pessoal veja bem eu fiz três entradas no dia e teve essa entrada aqui ó que foi a última foi as 10 da 9 58 próximo às 10 horas depois eu consegui achar uma entrada só 1 e 11 da tarde olha para você ver então isso aí é um mais um algo que eu passo para você aí para que você não tenha não tenha pressa de operar entendeu operar tranquilamente operar com calma sem apavorar porque as coisas vai dar certo vai funcionar para você 1 e 11 essa vela aqui ó e ainda parei tomei um café tomei um suco e dei um tempinho lá e depois voltei a operar e encontrei essa posição aqui então vamos lá então aqui a gente recebeu aqui a nossa vela de número 3 um sinal de compra né a nossa vela de confirmação que seria essa vela de número 4 confirmou para nós e com bastante clareza né porque se você for puxar aqui ó quando a gente recebeu o sinal de compra a nossa resistência do fractal está aqui ó no fechamento da vela de número 1 é tá bem ali ó esse aqui seria como torta aí mas dá para você ver esse aqui seria a nossa resistência olha só como essa vela de confirmação ela rompe a resistência com força ela rompe lá 60 por 70 por cento do corpo dela fica acima da resistência do nosso sinal de fractal aqui certo então eu entrei é comprado aqui na nossa quinta vela entrei comprado aqui tivemos mais uma vitória aqui nesse a 1 e 11 da tarde aí maravilha então foi essas três entradas hoje entramos aí com valor um pouquinho um pouquinho mais alto ali 67 e 30 e aí dá para deu para tirar algum lucro aí durante o dia aí beleza pura vamos lá então agora vou explicar para vocês aqui é vou dar a dica para vocês né para vocês operarem aí para facilitar para você o pessoal está iniciando aí na análise nessa análise técnica está com pouca confiança com pouca com pouca experiência né quando não tem muita habilidade ainda pode utilizar essas dicas que eu vou passar aqui porque vai ajudar bastante você né e aí vai vai te facilitar o teu dia a dia eu vou pegar direto aqui nesse nessa operação da 1 e 11 mesmo então a primeira dica eu queria falar para vocês aí seria o volume né o volume que eu quero falar para vocês é isso aqui olha que interessante aqui ó como eu já falei para vocês ó cada vela dessa daqui isso aqui é interessante pessoal se você chegou no vídeo você está assistindo o vídeo chegou até esse ponto aqui você quer desligar e pular você vai ser perdeu todo o conteúdo se você chegou até aqui nesse ponto segura mais uns 10 15 minutos aí na tua cadeira no teu sofá aí e você vai pegar aqui uma dica aqui ó desculpa a palavra aí fodida mesmo entendeu dica boa de operação para você fazer dinheiro porra beleza então vamos lá então ó cada vela dessa aqui vale é uma vale é uma vela de um minuto certo um minuto mais um minuto mais um minuto ó tudo velas aqui são velas de um minuto certo olha aqui tá aqui um minuto aqui ó nós operamos aqui ó as nossas operações são em M1 beleza pura então cada candlestick desse equivale a um minuto beleza pura e aí quando você pega aí cada candlestick desse você passar o teu mouse em cima dele de qualquer um ah eu quero esse aqui e aí você olha aqui embaixo aqui olha que interessante aqui ó deixa eu mudar a cor eu já falei isso já nos outros vídeos muita gente aí sabe disso ó nós temos aqui um volume ali ó certo então deu um volume de 92 eu não sei que candle que é lá porque eu travei aqui o aplicativo e ele provavelmente aqui deve ser essa vela vermelha ou essa verde aqui mas dá pra você ver cada candlestick desse vai mostrar pra você um volume então nós temos um candle ali de 92 podemos chamar assim ó de que houve em um prazo de um minuto né em prazo de um minuto de um de um candlestick de um minuto aconteceram aí teve noventa e dois contratos aí noventa e dois negócios abertos né não sabemos se a maioria foi vendedor ou se a maioria foi comprador mas sabemos que no total de um minuto tivemos noventa e dois contratos abertos se for uma vela vermelha você vai saber que a maioria desses contratos desses noventa e dois contratos aqui a maioria foi vendedor se for uma vela verde você vai saber que a maioria desses contratos aqui foi comprador entendeu os compradores venceram aquela aquela briga lá e por aí vai a gente pode aprofundar nesse volume aqui nós vamos gastar mais uns três vídeos aí falando só do volume certo certo então o que acontece você tem o volume aqui né eu vou fechar aqui pra você analisar já sabe que o volume tá no cantinho da tela lá olha lá todos os candles que eu passar eu passo nesse aqui ó lá duzentos e dez cento e quarenta e oito olha aqui ó no volume presta atenção ali ó né olha isso aqui ó cento e cinquenta e três trezentos e quarenta e três duzentos e trinta e cinco ó ó duzentos e vinte e sete certo vamos lá então a nossa primeira dica em cima do volume que acontece nós recebemos aqui é eu queria eu queria travar em cima aqui do 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 desse candle aqui mas é difícil então nós temos aqui ó nós recebemos aqui ó um sinal de compra nesse candle vermelho certo recebemos um sinal de compra aguardo aqui a nossa vela de número quatro que seria a nossa vela de confirmação quando dá a nossa vela aqui o que que acontece eu vou travar aqui em cima cara eu tenho que travar aqui pra você poder ver pra você poder pegar lá ó nós temos a nossa vela de de sinal ali que tá tá coberta né então ela deu lá um volume de cento e cinquenta e três ó né e se você for analisar aqui ó a nossa vela de confirmação olha o volume lá embaixo lá vamos travar em cima dela aqui pra você ver olha esse volume aqui trezentos e quarenta e três ok então nós temos aqui ó a nossa vela de sinal tem um volume de contrato lá de cento e cinquenta e três a nossa vela de confirmação trezentos e quarenta e três são quase duzentos contratos a mais o que significa pra mim isso significa uma força de uma força compradora muito forte né então dá o que dá um parâmetro aqui pra mim de entrada tranquilamente aqui nesse candle aqui no nosso candle de entrada que seria a vela de número cinco né então o que que a primeira dica que eu tô dando pra você anota aí no teu caderno na vela de final você olha o volume deu cento e cinquenta e três a vela de confirmação deu trezentos e quarenta e três foi maior então isso me ajuda a entrar com mais confiança na vela de número cinco aqui ok porque a vela de número quatro foi volume horrivelmente maior do que a vela de sinal beleza pura vamos pegar as outras entrada lá rapidinho que a gente fez lá ó as nove dezenove quer ver vamos pegar lá é nove dezenove vamos encontrar aqui aqui ó nove dezenove vamos ver o que aconteceu aqui ó a gente recebeu aqui o sinal de compra tá vendo recebemos um sinal de compra aqui na nossa a nossa vela de de sinal que é essa daqui tô passando o mouse em cima dela olha lá o volume no canto da tela lá é o volume de 63 ok vamos para nossa vela de confirmação agora passando o mouse em cima dela olha lá o volume como cresceu 72 ah mas foi pouquinho foi pouquinho não imagina nove contrato a mais do que uma vela é muita coisa é muito dinheiro rolando em cima disso aí então aqui dá uma confirmação no volume é uma dica que eu dou para vocês o volume maior do que a vela de sinal vela de sinal volume 63 vela de confirmação 72 nossa entrada aqui ó certo fatal aí mais um in para nós beleza então esse aqui é a nossa primeira dica nossa segunda dica seria a cor é do a cor da do 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 candlestick o que que eu quero deixar para vocês aqui aqui foi uma cor igual porque nós recebemos um sinal de compra num candle verde mas eu quero pegar lá é algo melhor para vocês ó por exemplo isso aqui ó o que que eu quero mostrar para vocês você que tá com dificuldade na análise aí tá ainda tá sofrendo com operacional não tá acertando as posições ou tá errando mais do que acerta o que que você faz aqui uma dica que eu dou para vocês é pegar somente essas entradas aqui ó qual entrada seria essa seria essas aqui ó quando você recebe um sinal de compra numa vela vermelha ok então ó recebi aqui um sinal de compra numa vela vermelha a nossa vela a nossa vela de confirmação e a nossa vela de entrada seria essa daqui um in para nós vou pegar outro exemplo aqui ó olha aqui que interessante isso aqui ó que eu tô falando para vocês da cor ó nós recebemos um sinal aqui ó é numa vela verde um sinal de venda numa vela verde infelizmente deu um loss aqui isso acontece é análise técnica você tá analisando já diferente desse pedaço aqui ó recebemos um sinal de compra num candle vermelho né aí tivemos uma confirmação aqui no candle 2 e tivemos um in aqui ó no candle 3 no candle 5 né perdão no candle de número 5 lá ó então qual que é essa dica que eu tô querendo dar para vocês aqui se você tá com dificuldade ainda ainda não tem muita experiência no operacional opera somente assim ó quando você receber sinal de compra num candle de venda certo? o contrário seria sinal de venda num candle de compra aqui daria um loss também certo? certo? vamos pegar aqui um exemplo de aqui outro exemplo que legal aqui ó uma vela vermelha recebemos um sinal de compra na vela vermelha de venda e faríamos a nossa entrada aqui no candle de número 5 ó mais um in pra nós né então essa aí pessoal é a segunda dica que eu dou pra vocês e a terceira e última dica que eu vou deixar pra vocês pra vocês essa é a mais importante essa aqui é pra estudar mesmo é pra gente poder caprichar nos nossos estudos aí vamos voltar lá às 9 e 19 lá que foi onde a gente operou é que tá aqui né é que eu queria pegar uma outra entrada diferente pra vocês aqui pra você ver que interessante a formação do nosso do nosso fractal uma outra dica aqui ó vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui nessa posição aqui ó então o que acontece aqui ó vou abrir o nosso aplicativo pra gente encerrar o vídeo pessoal a gente recebeu aqui vamos anotar as velas aqui agora pro pessoal não esquecer então a gente teve um sinal aqui de compra né essa seria a nossa vela de número 3 beleza essa anterior aqui a ela seria a vela de número 2 e essa daqui seria a vela de número 1 ok essa daqui seria a de número 4 e aqui vou por aqui embaixo aqui pra não confundir seria a vela de número 5 beleza beleza? só pro pessoal lembrar aí né então vela de sinal vela de sinal aqui vela número 3 anterior número 2 e antepenúltima que seria a vela de número 1 quando eu recebi o sinal de compra aqui o que acontece lá eu já quero encontrar uma resistência onde tá a resistência? no fechamento da vela 1 então tá aqui ó oh meu Deus deixa eu trocar aqui esse negócio então nós temos aqui ó a nossa resistência que seria o nosso primeiro obstáculo próximo obstáculo lá no fechamento da vela 1 lá ó né? então recebemos um sinal de compra aqui ó agora olha que legal isso aqui ó então nós já sabemos aqui que nós temos já um fechamento do sinal do fractal eu quero ver se ele vai fechar lá né? vamos ver se vai completar o sinal do fractal ali nessas 5 velas quando a gente recebe esse sinal aí de compra olha a nossa vela de confirmação aqui que coisa interessante ó a nossa vela de confirmação seria essa vela 4 olha como ela tem uma distância ela não chega lá ó ela não chega a tocar lá ó não chega a tocar lá na nossa resistência ela tem uma distância você vê que ela tem uma distância ó da resistência o que que eu entendo por isso aqui? eu entendo que quando o fractal dá um sinal pra mim a maior a maior probabilidade aqui é ele fechar o sinal do fractal então se faltou espaço aqui é sinal que a vela 5 vai fechar esse espaço tá entendendo pessoal? e é o que acontece ó veja que ele ó a vela de confirmação ela vem até aqui ó espero que vocês estejam compreendendo aí a vela de confirmação vem até aqui e após aqui? após aqui ele fecha o sinal do fractal ó daqui pra cima inicia um outro ciclo mas ele fechou o sinal do fractal ó porque deixou um espaço pra nós então esse é um modo de entrada vamos pegar outro modo de entrada aqui ó pra facilitar pro pessoal pra nós encerrar esse vídeo aí deixa eu ver aqui não aqui também não vamos pegar aqui uma entrada rápida aqui quer ver? aqui daria um in eu quero uma entrada que dê um loss talvez aqui ó aqui ó olha vamos pegar essa daqui ó vou pegar essa daqui ó vou pegar essa daqui e vou encerrar pessoal pra você eu tenho certeza que só tem gente inteligente aí o pessoal vai entender olha só então nós recebemos aqui ó o sinal do fractal tá aqui certo? sinal de venda de venda o que que eu vou fazer aqui? eu quero encontrar o primeiro obstáculo pra esse preço cair qual seria o primeiro obstáculo? um suporte o preço vai cair e ele vai encontrar um suporte o suporte tá onde? no fechamento da vela de número 1 olha ela aqui ó né? vou traçar até o candle 5 lá então essa vela aqui ó é a vela 1 certo? essa vela é a vela de número 1 então eu tenho o suporte já ali aqui é o nosso suporte eu já sei que eu tenho uma parte do fractal já completa ok? agora eu quero saber se ele vai completar olha o que que ele faz ali ó olha o que que ele faz aqui ó nessa vela aqui ó nesse candle ó ele nasce exatamente aqui ó quase né em cima praticamente em cima aqui ó do suporte olha onde ele nasceu aqui ó ele nasce bem aqui ó essa vela nasceu bem ali ó e olha só a potência que ele desce tá vendo ó mais de 90% do corpo dessa vela tá abaixo do suporte indicando pra nós o que? um rompimento ou seja ou seja o fechamento do fractal já foi realizado aqui né aqui nesse ponto vou fechar ele aqui pra ficar mais bonito então o fechamento do fractal deixa eu arrumar isso aqui ó já foi feito aqui ó ela fechou o fractal de venda né a vela de confirmação confirmou pra nós como? com um rompimento ó o rompimento foi bem aqui ó rompeu aqui ó o que? o suporte do fractal desse fractal aqui ó e aí eu entro vendido nessa vela aqui ó certo? essa é a terceira e última dica nossa espero que o pessoal compreenda aí certo? acompanha os vídeos assiste de novo e se tiver dúvida pergunta a gente vai tentar ajudar o pessoal aí ok pessoal então eu espero que vocês possam ter compreendido aí qualquer coisa deixa comentário lá vamos conversar vamos tentar se ajudar aí começamos hoje um dia bom não foi um dia 100% mas foi foi legal foi um dia legal e espero aí que os próximos dias a gente possa melhorar cada vez mais aí beleza pura pessoal? eu acho que é só isso que eu queria deixar pra vocês no dia de hoje tá bom? é... um abraço aí pra todo mundo aí vou tá encerrando o vídeo aqui agora já deve tá um vídeo grande já mas vale a pena a gente estudar aí um abraço pra todo mundo aí o pessoal que não é inscrito se inscreve no canal e aproveita aí todos os nossos conteúdos aí beleza pessoal? um abraço pra todo mundo aí